Música Como é que é? Vamos lá! Música Eu nasci pra música Para te ver sorrir e sonhar E se escutar a sua intenção Sai de bater em seu inclusão Música Música Braços no aberto, as palmas! Vai, vai, vai! João! Música Ei, 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 ei! Quando me entrei para o liceu Começai a tocar Vai se escutar a nossa nova cruz de um rádio roxo Toma o mar e o Michel É o meu simpion É o meu campeão 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 É o seu Santos Intense E a minhaometry sabe como você vai Ele me sentiu Pra testuar comigo assim, vamos lá Música Música Para te ver, tu rires E te escutaras com atenção Tenho de ter o teu coração E música Vai, vai, vai Música Ok, só Mais outro momento pra ficar na história Muito simples Só todos mesmos, levantar os braços e quer ouvir agora as nossas palmas Enquanto eu tô vendo Vai, 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 agora é nosso momento Música 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 Ok, tá bonito Mantanham Agora cantem comigo porque a letra é fácil Reprão Música Música Para te ver Espetáculo Música E se escutaras com atenção Tem que se obter no teu coração Música 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 Música